Foi sucesso no ano passado e em 2024 conquista o Brasil. É a Electric Move, feira de veículos e mobilidade elétrica, que nesse ano acontecerá nos dias 7, 8, 9 e 10 de novembro nos pavilhões da Festa da Uva. É Caxias do Sul realizando um dos maiores eventos de eletromobilidade e sustentabilidade do Brasil. Grandes marcas nacionais e palestrantes renomados internacionalmente num único espaço para mostrar e apresentar as novas tendências de mobilidade elétrica e avanço das energias sustentáveis. É o Rio Grande do Sul e o Brasil entrando na onda mundial por um planeta sustentável e melhor para as pessoas. Você vai conhecer também o mundo da energia solar. A grande diversidade de veículos elétricos, passando de caminhões e ônibus aos carros de passeio, mas também patinetes, cartes, motos, bicicletas, vans, cadeira de rodas, empilhadeiras. Numa grande mostra de inovação e novas tecnologias. Até carro voador elétrico está nessa nova pegada. Imperdível, o futuro é agora e você está nele. Embarque com a gente e uma boa viagem a um mundo de encantos e sonhos. Electric Move, feira de veículos e mobilidade elétrica. около 23 veículos e cosmique. Inscreva-se. Estando novas tecnológicas.